E aí, meninos do joia! Bom, já que a gente morreu nessa fase aqui, né, que era do terceiro andar, a gente não precisa mais ir lá naquele fim daquele túnel lá, daquele desse corredor, porque tá aquele disjuntor que a gente ligou pra funcionar o elevador aqui, então a gente vai pro quarto andar pra gente ver se a gente acha a chave dessas portas ou alguma coisa parecida, né, aqui a gente já deu uma bisoiada e não encontrou nada nesse banheiro, meu pai do céu, deixa eu até olhar de novo essa química é uma lástima esse banheiro aqui, meu Jesus, olha, acho que já fiz isso aqui na outra fase, né, então vamos ir pro próximo andar que é o quarto os andares são parecidos, principalmente o segundo e o terceiro são muito parecidos, dá até pra confundir vamos ver aqui vamos ver o que a gente encontra aqui parece que no andar de baixo tem umas tem umas portas com chave, se eu me lembro bem é, que precisam de chaves, né eita, puxa, isso aqui não é bom sinal não, tem um armário por aqui não, meu não é bom, deixa eu ir ver vou sondar tudo, né, antes que a dona encrenca apareça aí já viu, né, deixa eu ver se tá gravando aqui, tá gravando vixi, olha lá vixi, olha lá devagar, olha lá jesus meu pai do céu, já tem um armário pra qualquer coisa aqui, né Pior que essa porcaria dessa criatura é da gente, meu. Será que tem armário pra tudo quanto é a canto ali, hein? Olha. Vamos, Marcão, vamos. Pior que eu acho que tem alguma coisa lá dentro, viu, meu. Vixe, eu vou ter que passar por lá mesmo, hein, pela criatura ali, meu. Não tem nada aqui pra me pegar, nenhuma chave, é, o caminho é por aqui mesmo. Entra aí, Marcão. Ah, tá, eu vou ter que me orientar. Ah, é, cara, sim, pela luz, deixa eu ver, deixa eu ver, cara. Mas ele vai me detectar, meu, acho que eu tenho que correr lá pro armário, opa, peraí, deixa a luz dele ir pra lá, olha lá, ó, vem pra cá, entra aí, Marcão. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos na paciência. Não é? Vou abaixar o ar, Marcão, abaixar. Ai, ai. Ai. Mas pra que que eu dei essa volta toda também? Deixa eu ver. Caramba. Deixa essa luz aqui sair. Caramba, nem por... Nem por dentro abre. Sai pra lá com essa luz, meu. Parece que ele tá olhando até pra gente. Eita, poxa. Caramba. Será que tem alguma coisa nesse armário? Ou na... Ah, tem uma porta aberta ali, peraí. 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 Peraí, 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 peraí. Passando. Eita. E tem outro aqui, meu. Hum... Ele tá mais perto que a... Peraí, peraí, peraí. Devagar, Marcão. Ah, o bicho tá aqui, meu. Tô marcando aí em direção do bicho ali. Peraí, tem dois? Ai, 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 ai. Peraí, peraí. Tese de paciência. Um passa pra cá e um passa... Um olha pra lá, peraí. Peraí, peraí, peraí. Putz, e agora, meu? Não. Putz grilho. Ai, ai, ai. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, não. Sai pra lá, bicha nojenta. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Putz grilho. Droga. Mano, o jogo fica cada vez mais difícil. Não tem pra onde correr, caramba. Vamos lá de novo. Onde nós paramos? Putz grilho. Cada vez o negócio fica mais engonçado aí, meu. Deixa eu ver onde eu vou voltar. Caraca, viu? O negócio tá punk, meu. O negócio tá punk, meu. Isso sim. Deixa eu ver. Tá, vamos voltar daqui, né? A gente já voltou. Tem que passar por essa criatura aqui. Tem que passar por essa criatura aqui. Deixa eu ver. Onde o bicho tá, ó. Isso, olha pra lá. Vamos lá. Passei. Agora é aqui. Vamos lá. Um de novo. Tem um aqui. Só se eu fizer assim, ó. Deixa eu ver. Vou tentar. Deixa eu ver. Vamos sondar direito. E se olha pra cá, pra lá e vem até o meio. Mas não tem onde sair, né, meu? Parece. Deixa eu ver. O que que eu vou fazer? Deixa eu ver. Deixa eu tirar essa luz daqui. É uma luz pra cá e uma luz pra lá, meu. Deixa eu ver. Caramba, o que que eu vim fazer? Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Monchita. Abriu a porta. Agora abriu a porta, né, meu? Corre, meu. Corre, meu. Corre. 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 Entra aí. Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde, se esconde. Deixa essa bicha sair daqui. Vou me zoiar daqui. cadê onde que a mulher foi tá por aqui, olha o crack dela opa que isso cartão de edificação de estudante tá vamos ver aqui, vamos ver, vamos passar por baixo opa, opa, opa o que que tem aqui eita lá, mais bicho, putz, essas fases vai ser foguete meu bicho tá lá na não, ele tá bem aqui meu, bicho deixa eu ver, putz, grilo vai ser teste de paciência aqui, aqui tem outra porta passei ixi, lasqueira, eu só posso passar pra lá mesmo só tem que passar por dentro mesmo, ixi, mariana, deixa eu ver fica aqui, marcal, fica aqui ixi, deixa eu ver deixa eu ver, aí ó isso o negócio aqui vai tampar a gente, vão ver vai, vai, marca, vai, marca, vai, vai, marca vai, marca paraí, paraí, paraí agora tem uma porta ali peraí peraí ixi, tudo teste de paciência eita, poxa deixa eu olhar pra outro lado Olha a luz, onde está? Ui, ui, ui! Fica aqui, Marcão, fica aqui! Nós vamos por ali, é isso? Eita, a dona Krika está ali! Ai, 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 ai! Ela não podia sair daí? Mas, com aquele cartão de identificação, eu vou para onde? Eu não achei nenhum... Olha, olha a bicha aí, olha! Ah, moça, vai para lá! Vai para lá, moça, deixa eu ver! Essa mulher fica montando guarda aqui, deixa eu ver! Onde que tem uma porta agora? Tem um armário ali, olha! Tem uma saída ali... Ela está saindo? Ela vai voltar! Estou desgrindo o teste de paciência mesmo, já morremos! Vem, Marcão, vem, Marcão, vem, Marcão! Deixa ela sair, Marcão! Ai, 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 ai! Isso, 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 vai para lá, vai para lá! Vai marcando devagarinho! Tá, e agora? Um elevador de novo, será? O elevador vai chegar! Só pode ser elevador, meu! Não pode ter outro lugar! Deixa eu ver! Vou para o... Para onde agora, hein? Segundo andar? Agora eu me perdi, e agora? Onde tinha? Onde que tinha que pôr esse cartão? Deixa eu ver! Caramba, eu não me lembro de nenhum lugar que tinha! Isso aqui eu entrei, isso aqui eu entrei, né? Deixa eu ver! Entrei, deixa eu ver! Entrei, entrei, e agora vamos ter que fazer uma... Uma busca rápida aí para ver! Caramba! Eu acho que por aqui não tinha nada! Ixi, onde que vai ser esse cartão, hein, meu? Ah, tinha uma porta! Deixa eu ver, acho que era essa aqui, deixa eu ver! Caramba! Tem essa porta aqui! 11, 201! Peraí, 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 peraí! Aqui, cartão de estudante, deixa eu ver o negócio! É... E... Para que que serve esse cartão, cara? E agora? E agora? Agora... 11, 201! É isso? Deixa eu ver! 11, 201! 11, 201! O que que é 11, 201? Peraí, 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 que agora... A porca pode ter torcido o rabo! Onde, onde? Onde, onde, onde que eu tenho que ir? Caraca! Deixa eu ver se tem algum lugar que eu tenho que... Eu vim por aqui? Eita, poxa! Agora nem me lembro! Mas acho que já vim por aqui, sim! Acho que já passei por aqui! Já? Cara, já entrei tanto buraco aqui que eu... Caramba! Banheiro... Banheiro... Aqui não abre, caramba! Eu já vim para aqui, não? Já vim, não? Caramba! Para que que ele passe, meu? Eita! Aqui tem aquela... Acho que eu já enfrentei aquela dor encrenca aqui, meu! Vamos voltar! Não tem nada! Não tem nenhuma chavinha aqui! Deixa eu ver! Opa! Ah, não! Vi demais! Eu vi o... O reflexo da cadeira ali, pensei que era alguma coisa! Caramba! Onde que eu tenho que ir então, caramba! Deixa eu ver! A gente vai... Vai tentando, né? O que que é que... Essa porta será que abre? É? O segundo andar... O terceiro andar... O segundo andar... E o terceiro andar... São muito parecidos! Eita Vixe Maria Meu pai do céu, o que aconteceu? Ai meu pai do céu Não dá pra ver nada Mano, esse jogo tá cada vez mais esquisito Poxa, não dá pra ver nada O que que é isso aqui? Só tem, o que que O que é esse quarto aqui, meu? Tem uns postres de rock Tem alguma coisa pra me pegar, não? Não tem nenhuma chave Não, tem nenhuma chave aqui O que que é isso aqui, meu? Onde que eu vim parar? Que isso, fotos? Estão revelando fotos, meu? Do que, meu? Mano, que jogo sinistro Será que é a Jane? Caramba, que jogo sinistro, cara E tá um breu lá do outro lado Mas o que que eu tenho que fazer aqui? Não abre Eu nem vou ligar esse rádio, meu? Vai que Não tem nada aqui Meu pai, deixa eu ver Tem que sair pra fora, né? Ali deve ser o elevador Mano Acho que eu vi alguma coisa correndo por ali Se eu não me engano Ou eu vi demais Pra que aquelas fotos ali? Deixa eu dar mais uma rodada Não dá pra ver nada, 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 meu Cara, o que que tá acontecendo? Que fase doida Não dá pra pegar nada Não tem nada pra pegar Jesus Maria José Vamos pra aquele elevador É a única saída que tem Mas pra onde que eu vou? Eita, poxa Eita Não dá pra me selecionar mais? Eita Não dá pra selecionar mais? E como que o outro? Oxi Você é doido, meu A energia voltou O terceiro andar, é isso? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que tá acontecendo Deixa eu ver Se eu tô descendo Subindo Ou tô O que tá acontecendo aqui, meu? Eu tô entendendo Não vai nada Deixa eu ver O terceiro Vamos ver Eu vim no quarto É isso? O terceiro Já vim no terceiro Dia de porta Dia de porta Está do outro bloco É Do No outro bloco Mas como que eu vou chegar lá, meu? Eu já tentei abrir essa porta Cara, tô perdido Já vim aqui Cacilda Aqui é onde fica a chave do É, do elevador Caramba, meu O que eu tenho que fazer? E parece que quando eu entro Dentro do elevador Deixa eu ver se dá certo Aqui que eu Me lasquei com a dona encrenca Parece que quando a gente Entra no elevador Ah, o cartão Ah Ah, tá Poxa Cadê a lanterna? Eita Ah, tá Agora Agora Deu linha Alguma coisa Aqui, né? Fechado Encontre a Jane Opa Opa, opa, opa A luz vermelha ali O que é isso aqui? O que é isso? Descrição para invocação de espíritos Incenso aromático É o principal utensílio Em todo ritual religioso Acender incensos aromáticos Em diferentes quantidades Trará Diferentes resultados Porém, se houver Um aceso Significa um meio De atrair espíritos Até você Aqueles que Deixa eu ver Aqueles que Ué, não rola não? Ah, aqueles que Eita, poxa Tem um negócio Para pegar também Eu não pego não, é? Oxi Caramba Não estou pegando O negócio Deixa eu ver Aqui Oxi Caramba A dona encrenca Está por aqui Se marcar Deixa eu ver Aqui tem um vidro Caramba Não conseguiu pegar o negócio aqui Bugou o negócio Temos armário Deixa eu ver Ó, a luz A luz vermelha E se eu for para lá Será que eu consigo? Ah lá Tem um bicho ali Deixa eu ver 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 Olha lá Ó, olha quem está ali Então, espera aí Espera aí Espera aí A luz dele Parece que não chega Aqui, né? Acho, né? O que eu vou fazer Agora Eu não pego o negócio Tá, e o bicho está ali Ali, ó Espera aí Incenso Ele está falando de incenso, né? Ah, espera aí Espera aí Deixa eu ver Se eu manjei o negócio Acho que eu tenho que ir lá No negócio E acender o incenso Deixa eu ver Pus incenso aqui Pus, né? Pus Agora deixa eu ver Espera aí Ah lá O bicho Ele veio aqui Posso passar? Será? Vem outra porta Aqui Ah, ele estava aqui, né? Espera aí Espera aí Mano, esse jogo está doido Calma Calma Tem outro bicho ali Ah Era só para me despistar Então Incenso despista o bicho Agora tem aquele ali A luz vermelha dele Eita Lá Dona Encrenca Deixa eu ver Fica quieto Fica quieto Ui Ai, ai Entra, entra Não, não vem Passa batido Passa batido, pelo amor de Deus Sai para lá Sai para lá Isso Sai, 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 sai Fecha a porta Pior que ela fica para lá e para cá, né? Ó Ó Foguete, meu Sai daí Sai daí, mulher Cacilda Backer, viu? Vou ter que arriscar sair Deixa eu ver Cadê o passinho dela? Ela para, meu Deixa eu ver Deixa eu ver Se não tem nada aqui Ah, mais um incenso Fica aqui dentro Olha, quase que a porta não abriu E onde que eu vou acender esse incenso agora? Tinha a latinha ali, né? Naquele lugar, mas Onde que eu vou achar a outra latinha daquela? Sai para lá, mulher Ela saiu Ela saiu Vai embora, vai embora, vai embora Ah, ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Tira essa cabeça daí Mano, esse jogo dá arrepio, né? E agora, ela vai para lá, ela vai para cá Uma bruxa mesmo Se ela fosse embora Olha lá, ela volta Essa tranquila aí Caramba, eu vou ficar preso nessa parte Quem me viu, quem me viu Ai, ai Caramba Vou ficar perto Ai, meu pai Onde que eu vou agora? Mano, eu vou morrer Não é possível Mano, eu vou morrer, não é possível Chove, chove, chove Era ali, ó Ai Não tem com essa mulher ir embora Oxi Ah, não Ela estava por aqui Putz Vou ficar aqui, vou ficar aqui Deixa eu ver se ela vai viver Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sua bruxa Sai Agora eu vou correr para cá Vai, Marcão, vai, Marcão Vai, corre, corre, corre Vai, Marcão, vai, Marcão Vai, 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 corre, caramba Vai, vai Meu Deus Onde que eu vou? Ai, ai Ai, tem uma arma ali O que que é isso? O que que aconteceu? Pega isso aqui O que que é isso aqui? Garota desaparecida e encontrada morta Em 3 de outubro, a polícia encontrou o corpo da senhorita Patra Escrizac Ave Maria Na sala de multiuso que havia sido fechada no bloco da engenharia da Universidade Canaial O que acredita-se ser o motivo pelo qual o corpo não estava sendo encontrado O cheiro insuportável foi o que levou a essa descoberta Horrível O corpo estava em uma poça de sangue Ainda usando o uniforme Ainda não há informações oficiais sobre Tratar-se de suicídio ou assassinato Mas foram encontrados vários pregos ao lado do corpo Que foi enviado ao legista Espera-se que a necróxia revele a causa da morte Só pode ser essa moça aqui Vixe, olha só Olha só pra isso Caraca Só tem um armário Aberto Por que só tem um armário aberto? E agora? O que eu tenho que fazer? Ah, só se eu sair, né? Mas Esse aqui eu não entro, não? Parece que o armário Vai pra cima, sei lá Eita, puxa Eita, puxa Isso aí não Oxe Parece a... Saia desse lugar Parece onde a gente começou o jogo, não foi? Se não me engano Se não me engano, deixa eu ver Oxe, parece igual Eita, puxa Eita, puxa Ai, 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 ai Cadê o pé de... Ai, meu Deus A dor nem criei que ela tá aqui Opa, o que que é isso? Oxe Se todas as velas forem apagadas Pode ser que a porta abra Se todas as velas forem apagadas Pode ser que a porta abra A bicha tá por aqui, meu Ai, ai, ai Ai Tá tenso o negócio, hein Mas parece que Nós estamos voltando pro começo do jogo Aqui, Marquão Fica aqui Caramba É nessa que a gente se ferra, meu Cadê os passos da mulher? Cadê os passos da mulher? Stopou Stopou Não, 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 não Caramba Putz Grilo, mano Um negócio é treta Não, 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 não Tchau.